Fala galera, aqui é a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Alô? Antes do vídeo começar já deixa o like, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais Aquela batacada toda que todo mundo já sabe, sabe? Que todo youtuber cobra no começo Se você também não quiser também, não tem problema, gente, comenta muito aqui embaixo Comenta muito aqui embaixo se vocês curtem esse tipo de vídeo Enfim, o que eu vou fazer agora? Agora no caso hoje, que é sexta-feira, dia 27 de maio de 2022 Eu estou indo no shopping, por quê? Porque eu quero comprar um look Um look não, muito, que eu não tô podendo nem gastar, gente Nem tô podendo fazer essa gastação toda Tô indo atrás de uma bota, enfim Tô indo atrás de uma bota e de uma calça E aí eu vou pedir pro editor colocar aqui pra vocês Editor, coloca aqui a foto da bota e agora coloca a foto da calça Hoje tu ainda procura de algum desses itens aqui Ou a calça ou a bota, nada de comprar coisas além disso E aí eu estou me arrumando, tô fazendo uma maquiagem bem básica Tipo assim, base pó, corretivo, básico do básico do básico Pra poder ir no shopping mais perto pra ver se eu encontro Se eu não encontrar, tudo bem também Isso é um sinal pra eu não gastar Mas enfim, vou levar vocês junto comigo nesse vlog, assim Nessa loucura pra caçar essa roupa Que eu quero achar, gente Mas se eu não achar também não tem muito o que fazer Porque também não vai chegar, é pra usar amanhã Amanhã no caso, sábado, dia 28 Que é essa track boa aqui de São Paulo Inclusive, quem me viu, me viu, quem não me viu Mentira Se tiver torto, eu vou colocar o dedo no... Gente, maquiagem bem rapidinho Apoiei vocês aqui Ó, pouquinho de corretivo Só pra dar aquela escondida nessas olheiras Que de noites mal dormidas Olha, ia falar uma besteira Mas enfim É uma segurada nessa língua, né Minha língua é igual um chicote Aquela batidinha bem rápida, bem breve Gente, make preguiçosa Make preguiçosa Tipo assim mesmo Ó Só aqui, só uma batidinha Bem batidinha Eu não sei nem que horas é agora, gente Até naquele desespero, sabe Se eu soube, se eu não encontrá-la já, né Ai, vou aproveitar pra passar esse resto de corretivo no resto do rosto, gente Tô preguiçosa pra passar agora Ai, não quero ficar passando base, não Passou isso aqui Acabou Tá bom? Não tá Mas também não tem... Não tem muito o que fazer, gente Não tem muito o que fazer Por quê? Porque eu já sou bela Isso aqui só dá um up Entendeu? Ó, um pouquinho de corretivo mais clarinho Só pra dar aquela iluminável aqui, ó Ó Ih, gente, tô precisando colocar um botox? Tô me sentindo enrugada Tô me sentindo cheia de linhas de expressão Não dá Ó, corretivo Eu tô olhando pra lá porque aqui tem um espelho, tá? Mas enfim Perfeita Pó Pó, pá, pá, pá Pó, pá, pá Pó, pá, pá Pincel de pó, gente Eu vou terminar a maquiagem E quando eu terminar a maquiagem eu volto, tá? E é sobre isso, gente Tô procurando pincel, tô procurando... Relaxa! Gente, tô procurando meus pincel As coisas aqui, tá tudo com... Meu Deus, tudo bagunçado Não vou achar nunca Uma zona Gente, só acabou que chegou o outro dia Ontem eu não fui porque ficou tarde Ficou a noite, eu não ia sozinha porque eu ia morrer de medo Eu me cago muito, gente Sair de casa sozinha não é comigo Oi, tem pânico, entendeu? Tem o síndrome do pânico, sim E quem me criticar vai tá criticando a Xuxa, a Eliana... A Evangélica A Evangélica E todas as pessoas públicas, gente Todas as pessoas públicas, elas têm crise de pânico Dá um pânico quando vem sair em sociedade Principalmente depois de dois anos de pander E aí... Cala a boca! Enfim, gente Estamos indo no shopping Eu, Jazz e Moa Moa está aqui É E a Jazz está vindo ali E aí a gente vai no shopping Eu vou tentar achar essa bendita dessa bota Ou essa calça Mas eu acho que eu vou de bota mesmo Ai, não sei, na verdade Gente, a gente pegou balinhas A gente é bem folgada, sabe? A gente chega pegando uma balinha Ai, o moço não se importa não, né, moço? Por que não? Ai, moço, obrigada Eu vou até pegar umas mais três pra colocar na minha bolsa Pra eu levar pro rolê mais tarde Só que como eu falei, moço Eu não vou poder morder Porque meu dente, ele dói Tem uma canjica lá atrás Uma carie babado Tem uma carie bem preta no dente, sabe? É muito preto É mais do que preta É profunda Ninguém merece dor de dente Ninguém, moço Nossa, a gente vai ver no inferno e volta Moço, eu tenho que passar uma semana tomando ni misulito Quando eu sinto dor de dente, acredita? Não tem inflama babado É mesmo? Ah, deixa eu colocar o cinto, né? Gente, chegamos no shopping O shopping tem um cheiro bem específico, né? De shopping, né? Tipo, uma coisa assim É, o shopping tem um cheiro bem específico Tem cheiro de muito dinheiro envolvido Ai, gente, agora a gente vai procurar chutes É chutes, né? Se não tiver aqui, vai ser uma confusão Você vai comprar muita coisa hoje, amor? Não, amor, ou uma bota ou uma calça Vai ser um dos dois Diz que meu look hoje vai ser all black Eu vou estar bem escondida Não quero nem saber Bem chata Chata não, vou estar legal Vou estar acessível Eu vou estar acessível hoje Agora chegou a hora de procurar Tô deixando o celular assim mais baixinho Pra não filmar a cara do povo Então não me dá em nada, amor Se der, é pouca coisa Se der, é só um borrão O editor, ele borra Imagina borrando a cara de todo mundo Amiga, borrando a nossa cara Enfim, gente, a gente vai caçar quando eu achar Que eu mostro pra vocês Porque eu vou, ó Tô passando até de cabeça abaixo Pra não olhar pras outras lojas Se eu olhar e ouvir alguma coisa Eu vou querer E eu não posso passar vontade Ser com cara do que eu tô com vontade de comprar Pra não olhar ser com cara de bolsa Nossa, juro que eu vou atendente Aqui na porta da boca É isso, gente Vamos caçar aqui o babado Gente, eu fui numa loja aqui No Shopping Anália Franco Que erraram o meu pronome Oi Gente, eu tô com cara de macho louco Não, amor Você tem cara de mulher mesmo Eu não tô acreditada Nossa, amiga Vou falar em palhaçada Não tô, entendeu? Olha isso Já que esquece a picuinha Com a favor Olha que lindo Que lindo Nas tantalolas Será que não tem? Se errar o meu pronome Se errar o meu pronome A gente não vai comprar Não Vai ser só isso aqui Olha a parede Ai, eu quero muito baixo Eu quero do meio Amor, eu tenho que ficar com mais baixinho Já que ela é mais baixa Gente, eu não vou achar Essa bendita bota Vamos entrar na Zara Porque na Zara vai ter Vai ser 800 reais? Vai ser Mas vai ser a bota Vamos ver se vai caber no meu pé Porque a Zara também é bem Péfóbica Faz só pra pé pequeno Muito lindo mesmo Bem preto Bem verde Bem gold Gente, tava aproveitando Essa luz aqui Pra tirar umas fotos Tirei as fotos Vou pedir pro meu editor Colocar aqui do ladinho Enfim Gente, não achei nada Que eu queria comprar Não achei a bota Não achei a calça Me estressei com o povo Olhando Olhando Errando o pronome A gente entrou numa loja Qual a loja que era? Era Riachuelo Não Foi na Riachuelo Uma bem famosa de sapato Não, essa também E aí? A gente se estressou, entendeu? Eu tive que humilhar mesmo Não Uma mulher ficou olhando De cima e abaixo Assim Aí eu O que que é? Aí a gente Espera aqui mesmo É melhor Aí a mulher ficou olhando De cima e abaixo Eu tive que humilhar Ela falou Ai, o que que é? Porque ela parou O que ela tava fazendo Só pra ficar olhando De cima e abaixo Ela ficou assim, ó Olhando assim, ó Gente, oi? Pois não Caramba, esse aqui que passou Vamos Para, meu primo Ai, você é que me apresentou Então quer dizer que você já fez o seu primo Não, amore Mas esse aí eu queria Então, é o seguinte Sofri transfobia Com uma erra de pronome Errar o pronome, gente Justo hoje Que a gente vai sair É Eu vou colocar na minha cabeça Que nem foi comigo, gente Vou fingir Já não tinha a bota que eu queria mesmo Já perdeu a comissão Qual é o nome do negócio mesmo? A outra foi a mulher E teve mais uma E teve mais uma Um cara que passou falando É, a mulher que falou Passou falando Eu, hein Eu, hein Olhando pra gente, eu, hein Gente, eles têm sorte Que hoje eu tô muito boa Muito feliz Porque se eu tivesse um dia de chique Não, mas a gente esperou três Acontecer a terceira vez Para a gente humilhar A gente ainda pensou Se acontecer a quarta Vai ser papo de gravar e humilhar mesmo Ai, a gente humilhou Eu assim Eu vou pro Twitter humilhar mesmo Tá E é poucas, amor Tá E sobre isso Agora vamos voltar pra casa, né Camar uma banana Porque não tinha a bota que eu queria Ganhei, não vou levar Ganhei, não Moral da história Tá vendo Trabalha pra ter o dinheiro pra comprar E quando você vai comprar Não tem o que você quer comprar É o quê? É pra economizar Isso é um sinal divino Pra economizar dinheiro Pra não gastar mais dinheiro, né Porque o que eu vou Assim, já vou gastar hoje, né Deixa pra gastar mais tarde É, deixa pra gastar mais tarde Você já tem que ir E calçados lindos É Ou que tem Já tem tudo, amor Ai, eu vou toda de preto mesmo E caba E tá bom E tá ótimo E você é louco papo E você é louco papo